Jairo, tá pronto? Sim, eu não estou ouvindo, Jairo. Agora sim, né, André? Tudo bem? Sim, eu acho que você estava no mundo. Bora. Então, vou começar a gravar aqui. Vou tentar passar meio rápido para a gente não perder tempo. Então, bem-vindo, professor Jairo. Então, sou Jairo do Instituto Federal de Mato Grosso, certo? E agradeço pela presença. Vai falar para a gente sobre modelagem de câncer, né? Usando equações diferenciais. Obrigada pela presença. O chão vai ser todo seu. Eu que agradeço, professor Andréia, também ao professor Yuri. É um prazer estar aqui nesse evento, né? Ter sido convidado. Realmente, eu me sinto muito feliz. Espero contribuir também. Bom, a professora Cláudia já trouxe tantas informações, né? Realmente, foi um prazer ver ali a apresentação dela. Então, eu vou estar... Bom, eu espero contribuir um pouco mais, né? Com algumas novas informações, alguns exemplos. Então, sobre modelagem matemática via equações diferenciais aplicada ao câncer. Essa apresentação, ela foi feita juntamente com o professor Paulo Manceira, que foi meu orientador de doutorado, né? E vários, digamos assim, dos processos de modelagem, nós desenvolvemos juntos, no qual eu era ali o seu orientando. Muito bem. Então, vamos lá. Eu trouxe essa frase, eu acho ela aqui bem interessante, ao mesmo tempo instigante também, mas eu acho interessante aí pra nossa reflexão. Em que a matemática é o próximo microscópico da biologia, só que melhor, né? E a biologia é a próxima física da matemática, só que melhor. Então, enfim, algo instigante. Aqui eu trouxe também um pouquinho da estrutura, né? Da nossa apresentação. Muito bem. Então, é isso. Então, eu vou dar início aqui a essa pergunta, o que é o modelo, né? A princípio, nós podemos começar no modelo dessa forma, mas, na verdade, não, né? Na matemática, na modelagem matemática, realmente, ali como colocado pela professora Cláudia, quando comentou também do Maltz, né? O modelo exponencial, ele realmente vem a ser, assim, um ponto de partida, né? Quando nós estamos falando de dinâmica de crescimento populacional. Uma definição de modelos matemáticos, então, como colocado aqui, né? Representações simplificadas de objetos do mundo real, né? Tendo como finalidade gerar compreensão e predição dos fenômenos retratados. É uma definição bem simples, mas que trata, né? Dessa modelagem tão presente nos mais diversos campos do conhecimento. Na biologia, né? A modelagem, ela também é utilizada para manipulação de hipóteses biológicas subjacentes e extrapolação de situações originalmente analisadas. Bem, para falar da modelagem matemática em câncer, eu vou estar falando para vocês, então, um pouquinho sobre o que é câncer, né? Sistema imune, também algo que está sempre presente ali nos processos de modelagem e mais algumas outras informações. Então, bom, a professora Cláudia já colocou algumas informações. Realmente, aqui é, de repente, complementar, né? Ela colocou muito bem. Bom, células câncer, né? Primeiramente, o que não seria o câncer? Então, ter sido constituído de células normais. Então, essas células, elas se multiplicam por meio de um processo contínuo e natural e morrem de maneira ordenada, em geral, né? Algumas células se dividem de forma rápida e contínua, como as do tecido epitelial. E, enquanto que células malignas, então, vejamos, elas se multiplicam de maneira desordenada, né? Apresentam essa capacidade de invadir e proliferar em diferentes tecidos e órgãos, né? Esse processo também é chamado, geralmente, de mitástase. E, à medida que se aglomeram e se multiplicam, então, formam ali tumores malignos. O sistema imune, né? Ele quase sempre está presente nos processos de modelagem, seja a partir de uma proteína, de uma citocina, de um determinado tipo de células, né? Então, o sistema imune, ele também tem um papel no sentido de regulador no desenvolvimento do câncer, né? De início, apenas se pensava numa ação chamada de imunovigilância, mas depois se... Hoje se entende que, na verdade, a ação do sistema imune, ela é bem completa. Inclusive, existindo até, em alguns casos, um papel dual, né? Então, a ação do sistema imune no desenvolvimento do câncer compreende, ali, três fases. A primeira fase, a fase da eliminação, também chamada de imunovigilância. Então, nessa fase, nós temos ali o reconhecimento das células tumorais e a sua eliminação por algumas células do sistema imune, como células de linfócitos T, células NK, né? E outras também. Bom, tendo, não tendo, digamos assim, um... Tendo-se um processo incompleto, né? Da imunovigilância, nós entramos ali na fase de equilíbrio, onde algumas células malignas, né? Que, digamos assim, desenvolveram mutações genéticas o suficiente para conseguir evadir do sistema imune, então, elas permanecem, tá certo? Se proliferam, né? Nessa fase de equilíbrio, de forma bilenta, lentamente, até, provavelmente, a aquisição de novas mutações genéticas, que vão fazer com que elas tenham capacidade, por exemplo, de migrar para novos sítios, né? E uma maior facilidade de se evadir do sistema imune. E aí, nesse momento, então, nós temos entrada na fase do escape, né? É quando as células tumorais crescem sem ser atacadas pelo sistema imune, né? Então, nessa fase, tem-se a expansão do tumor e a sua detecção clínica. Então, um pouquinho agora sobre a cultura de células. Eu trouxe aqui para vocês algumas linhagens, né? Celulares tumorais, mas também não tumorais. Eu queria chamar atenção aqui para essa linhagem, ela. Então, foi retirada de um carcinoma cervical epitelial de uma mulher chamada Henrietta Lacks, né? Essa mulher, ela contribuiu, assim, com a ciência de forma de uma forma grandiosa, né? Então, essas células, se bem que tem uma questão ética que é importante, essas células foram retiradas sem autorização, mas, de alguma forma, constituiu aqui a primeira linhagem celular humana imortalizada em vitro. E tem algumas informações muito interessantes sobre essa linhagem. Como, por exemplo, né? Já foram utilizadas para a criação de vacinas contra polio, HPV, medicamentos para câncer e HIV e, inclusive, atualmente, também são utilizadas para pesquisas em COVID-19, né? Mais de 50 milhões de toneladas de células ELAM já foram distribuídas e vendidas pelo mundo, né? E já foram utilizadas em mais de 75 mil estudos. Então, são células aí com uma importância muito grande dentro da ciência. Bom, aqui nós estamos supondo um crescimento, né? Celular ali, em vitro, onde nós temos ali uma quantidade inicial de células, no caso aqui, 3 vezes 10 elevado a 6 células. E nós estamos supondo aqui que o tempo de duplicação é de aproximadamente 24 horas. Claro que isso aqui é apenas uma aproximação, né? Da forma, de fato, como o fenômeno acontece. Bom, se nós temos uma duplicação a cada 24 horas, então, no instante inicial, então, nós temos aquela quantidade inicial de células, né? Um dia depois, o dobro, portanto, 2 elevado a 1. Após dois dias, 2 elevado a 4, desculpa, 2 ao quadrado 4, né? Ou seja, novamente, essa duplicação de células. E sempre essa, digamos assim, esse crescimento, ele se mantém, né? Se nós pegarmos aqui apenas essas potências de base 2, então, nós temos aqui uma progressão geométrica de razão 2. E nós podemos também plotar, né? Esse crescimento, digamos assim, celular na população das células. Temos algo dessa forma. Claro que esse crescimento não ocorre dessa forma, né? Inclusive, essa divisão celular, ela não ocorre de forma síncrona, mas assíncrona entre as células. Então, na verdade, uma forma, digamos assim, uma representação matemática mais próxima da realidade seria essa, que inclusive se assemelha muito ao crescimento de uma função exponencial, né? Na prática, essa divisão celular, ela tem um comportamento muito próximo, de fato, ao de uma função exponencial, né? Pelo menos até certo momento, como vocês podem estar aqui observando. Então, aqui nós temos células cultivadas em vitro, né? Aqui, esferóides de células carcinoma humano HT29. Bom, falando um pouquinho mais sobre essa dinâmica populacional do crescimento tumoral. Então, como colocado ali pela professora Cláudia, né? Então, imagina, né? Você está pensando bem inicialmente como propor uma equação matemática que descreva aquele crescimento populacional. A princípio, nós podemos supor, então, que a taxa de crescimento populacional é proporcional ao número de células tumorais, né? Daí, tomando aqui R como uma constante de proporcionalidade, nós temos uma taxa de variação populacional igual, então, a constante, né? Multiplicando aqui o número de células. Como colocado pela professora Cláudia, o problema dessa equação, desse modelo exponencial é porque aqui nós temos uma, supondo, essa constante R positiva, então, a população que vai crescer indefinidamente, né? Sendo que, na verdade, no caso, por exemplo, in vitro, as células, elas vão competir entre si por espaço, nutrientes, oxigênio, a competição entre específica, então, o mais comum é nós termos aqui, então, uma capacidade de suporte do meio ambiente, né? Onde nós temos aqui, considerando enquanto essa população celular é muito pequena, muito baixa, então, o crescimento realmente do tipo exponencial, mas conforme a população de células se aproxima dessa capacidade de suporte do meio ambiente, então, nós temos aqui essa taxa de variação realmente, né? Chegando ao valor zero, né? Há uma taxa de variação nula, né? Onde essa população, ela cessa o seu crescimento. Bom, mas, além do modelo exponencial, né? Nós temos o logístico como colocado, existem outros como a professora Cláudia colocou também, como do GOMPERX, logístico generalizado, o Bomberta não fica, né? E aí, tem até uma pergunta, há uma lei universal, né? E alguns pesquisadores já responderam dizendo que não. Na verdade, esses modelos, eles, assim, depende muito do fenômeno biológico que você estuda, do próprio tipo de câncer, da forma como essas células tumorais são cultivadas, né? Tem um, alguns estudos, né? Alguns estudos exatamente tentam identificar qual modelo é melhor e acaba chegando a esses resultados. Tem um estudo interessante que mostra, por exemplo, que o logístico, ele modela melhor o crescimento populacional no caso de células humanas, enquanto que o Bomberta não se ele aproxima melhor os dados no caso de modelos com ratos, modelos murinos, mais especificamente. Aqui nós temos uma evolução do crescimento populacional em alguns desses modelos de equações diferenciais. Uma coisa comum, uma coisa assim, bem conhecida na literatura é que o modelo logístico, ele é um modelo assim, muito mais utilizado que os outros modelos. Então, aqui está, por exemplo, um dos estudos no qual nós temos ali alguns experimentos e uma comparação entre os modelos para aproximação dos dados. Bem, então agora eu vou trazer para vocês aqui alguns modelos matemáticos que abordam alguns fenômenos em câncer e que eu espero que vai dar a vocês uma visão melhor sobre como equações diferenciais podem ser utilizadas nessa área da biologia tumoral. Então, esse primeiro estudo, então, modelos tumor hospedeiro entre populações em competição. Então, nesse caso aqui nós estamos considerando que células tumorais e células normais elas competem entre si por espaço e outros recursos em crescido dentro de um órgão. Esse modelo foi proposto em 1995, então é um estudo bastante antigo, porém é um dos estudos muito ricos e que marcaram de certa forma uma presença muito forte da matemática realmente dentro da biologia, mais especificamente biologia tumoral. Esse estudo foi proposto pelo oncologista Robert Catenby, inclusive que hoje é um pesquisador do Moffitt Cancer Center nos Estados Unidos e em algumas páginas ele se autodenomina como oncologista matemático né? Inclusive oncologia matemática é uma área de estudo. Então aqui nós temos bom, a professora Cláudia já apresentou mas eu vou falar um pouquinho mais sobre elas né? Então são duas equações a primeira equação aqui de células cancerosas como podem ver uma derivada, uma taxa de variação dessa população de células na segunda equação a taxa de variação das células normais. R1, R2 são as taxas de proliferação de cada uma das populações. então esse modelo ele não é digamos assim um modelo logístico adaptado né? Porque nesse caso além digamos assim da taxa de variação da população tumoral diminuir à medida que a população tumoral se aproxima da sua capacidade de suporte nós também temos um efeito negativo né? da interação da população tumoral com a população normal sendo representada por exemplo aqui a partir desse termo aqui em vermelho. Mas a mesma coisa também é observada na segunda equação né? Porque a interação entre células normais e células tumorais é compreendida como negativa uma vez que as duas populações vão competir pelo mesmo espaço mesmo nutrientes oxigênio né? Então por exemplo aqui o alfa 21 né? Esse coeficiente ele é chamado coeficiente de competição medindo os efeitos sobre N2 portanto células normais causado pela presença de células tumorais N1 Esse modelo né? Ele tem uma digamos assim inicialmente um estudo matemático né? No sentido de você encontrar pontos de equilíbrio igualar as taxas de variação a zero né? Descobrir ali as soluções de equilíbrio é importante que nós chegamos em quatro pontos né? Esses pontos de equilíbrio geralmente eles vão ter uma interpretação biológica ok? Então por exemplo que a primeira coordenada N1 0 né? População tumoral N2 0 células normais então uma extinção das células normais e tumorais naquela parte do tecido é no segundo ponto de equilíbrio uma cura espontânea né? Então veja que as células tumorais 0 né? E você tem apenas aqui as células normais igual a sua capacidade de suporte então isso aqui por exemplo poderia ser explicado por uma fase de imunovigilância em que a eliminação foi completa Um terceiro ponto a extinção das células normais portanto todo aquele tecido do órgão constituído de células cancerosas um câncer num estágio mais avançado e na maioria das vezes o ponto de equilíbrio né? A solução de equilíbrio que nos desperta maior interesse onde nós temos aqui a coexistência das duas populações de células Esse estudo pessoal ele teve digamos assim uma avaliação um estudo matemático também muito rico né? Embora fosse um médico né? O autor né? Mas teve uma uma avaliação matemática muito rica e eu vou estar mas eu vou estar falando com vocês aqui mais sobre os resultados relações de resultados matemáticos com a biologia Certo? Jair eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode sim professor Você pode voltar no slide onde você apresenta as equações? Aqui Isso Os termos de interação esse R1 N1 Alfa Alfa K1 N2 R2 N2 Alfa 21 N1 K2 Existe alguma complementariedade entre eles? Ou seja a soma desses coeficientes tem que dar 1? Ou ela não precisa? Existe algum princípio de conservação de massa de células por trás? Ou eles podem ser escolhidos principalmente o R1 Alfa 1 sobre K1 R2 Alfa 21 sobre K2 de forma mais ou menos aleatória? Olha professor eu não diria que seria de forma aleatória mas também não segue por exemplo essa uma lei como a lei de massas no qual você teria uma soma igual a 1 por exemplo então assim digamos por exemplo aqui onde você tem o Alfa 1 2 o efeito negativo das células tumorais para com as células normais sendo muito maior do que o contrário uma vez que as células tumorais elas seriam muito mais ávidas por espaço o seu próprio a divisão celular ocorreria de forma muito mais rápida então você poderia ter aqui mas baseado em observações de dados reais de experimentos você pode ter um parâmetro Alfa 1 2 por exemplo muito superior ao Alfa o contrário o Alfa 2 1 o que me chamou atenção é que é negativo para os dois então o fato delas interagirem é ruim tanto para as células boas quanto para as células doentes células saudáveis e células doentes normalmente quando a gente está vendo um CI por exemplo que a professora Cláudia falou anteriormente se você está interagindo se você é saudável e interage com o infectado um susceptível interage com o infectado isso vai contar positivamente na conta dos infectados e negativamente na conta dos saudáveis aí os dois são negativos é ruim para todo mundo que elas coexistam é ruim para todo mundo inclusive esse mesmo pesquisador ele também destaca inclusive acaba sendo uma ideia para um outro modelo matemático que há há uma certa há uma competição que precisa ser considerada entre as próprias células tumorais essa competição por exemplo seria interessante ser observada quando se trabalha com tratamentos por exemplo com quimioterapia que eu acho que é o que o Arthur vai falar hoje à tarde ah sim perfeito obrigado valeu muito bem pessoal então após algumas análises né então conclui esses cenários em que uma subpopulação invasiva surgirá se ocorrer uma das estratégias então então aqui são estratégias digamos assim do ponto de vista do tumor para o seu sucesso né atingir ali a capacidade de suporte então a maximização de alfa 2.1 células tumorais serem altamente bem sucedidas em competir com células normais para o substrato e espaços disponíveis essa maximização de alfa 2.1 ela inclusive ela acontece a partir do próprio tumor no sentido de que pode produzir citocinas ou outros fatores de forma a tornar o microambiente tumoral mais favorável a si próprio né como nós colocaremos a partir de alguns modelos adiante a maximização de K1 né então as células tumorais criam um ambiente que aumenta a capacidade de suporte para a população tumoral essa maximização de K1 por exemplo ou seja você maximizar o K1 para atingir um valor muito próximo a capacidade de suporte do bem ambiente o que que significaria isso na prática no desenvolvimento tumoral no desenvolvimento por exemplo da angiogênese né mais promovida também né pelo próprio tumor não necessariamente mas é possível de ser promovida pelo próprio tumor a minimização de K2 então essa redução da capacidade de suporte do microambiente para as células tumorais bom é então são coisas que podem acontecer que levariam por exemplo a cenários dessa forma né então inicialmente é o número de células tumorais aqui muito baixo celas normais aqui muito alto mas ao longo do tempo então uma mudança no quadro daquele tecido né bom aqui eu destaco né aquelas questões né maximização do K1 minimização do K2 também a maximização do Alfa1 isso vai produzir três equivalentes estratégias de alterações genotípicas e fenotípicas então aqui é conclusões do estudo né a partir do dessa relação então biologia matemática né então o que que seria como que o tumor né como que as células tumorais elas promoveriam essas essas estratégias né então aquisação de angiogênese ou da produção de fatores de crescimento autóquinos quebra da matriz extracelulada do tecido normal adjacente ou aumento da pressão intersticial né então esse aqui o aumento do K2 do K2 aquisição de substrato disponível para as células normais ou de um produto diretamente tóxico para as tais células então o que acontece há assim uma é um reconhecimento né de processos que poderiam ser desencadeados pelo tumor para ocupar todo o espaço ali e aí logicamente que a partir disso então a proposta da do desenvolvimento de medicamentos terapias para é que que a por exemplo aqui essas estratégias elas não ocorram né inclusive eu vou falar para vocês no futuro sobre o levatinib que ele vem exatamente impedir esse processo da angiogênese só um minutinho Zara volta lá para a gente por favor o que seria explique para nós produção de fatores de crescimento autócrinos fatores de crescimento autócrinos seria fatores de crescimento que não dependeria de um de um elemento externo né então seriam fatores fatores de crescimento assim em que o próprio tumor promoveria produziria uma uma proteína que promovesse por exemplo a vascularização na região próximo ao tumor ou como por exemplo a produção de uma citocina como a IL6 que promoveria inflamação naquela região tumoral o que deu que deu porque tudo isso leva por exemplo o que mais sangue para a região tumoral e portanto mais oxigênio mais nutrientes para a proliferação do tumor sim obrigado valeu Andréia e a todos demais assim eu sou matemático então algumas dessas com certeza essa pergunta que você colocou Andréia poderia ser mas muito melhor respondida por alguém de fato da área da biologia como biomédico médico mas estou tentando aqui digamos tornar um pouco mais claro para você está certo? Perfeito obrigado Beleza então bom um segundo exemplo que eu vou trabalhar com vocês então é o uso de uma abordagem matemática bem diferente que é o uso do cálculo fracionário que também trabalha com equações diferenciais mas em que a ordem da derivada não necessariamente é um mas pode ter uma ordem arbitrária então nesse caso o fenômeno biológico modelado é um fenômeno chamado dormência tumoral que como colocado aqui se caracteriza por um período de latência tumoral prolongado em que células tumorais se proliferam lentamente e o tumor evolui de forma assintomática essa dormência tumoral é um processo também muito complexo que pode ocorrer de mais de uma forma quase tudo na biologia é muito complexo então nós podemos ter por exemplo uma dormência angiogênica uma dormência imunológica a dormência imunológica seria aquela no qual o tumor ele permanece sem apresentar um rápido crescimento pela ação do sistema imônico que é exatamente o tipo de dormência que eu estarei apresentando comentando com vocês inicialmente aqui um pouquinho sobre o cálculo fracionário então a origem do cálculo fracionário remonta quase que ao mesmo período do cálculo usual e digamos assim a centelha da origem desse ramo matemático vem exatamente numa troca de cartas entre L'Hôpital e Leibniz em que L'Hôpital indaga Leibniz o que seria uma derivada de ordem meio e no cálculo fracionário nós lidamos com derivadas integrais de ordem não inteira no nosso estudo eu trabalho com derivadas de Caputo e Grunwald L'Hôpital no cálculo fracionário você tem várias definições para o que seria uma derivada fracionária uma das mais antigas é a derivada de Riemann Riemann Leibniz onde ele trabalha com uma uma espécie de uma derivada de ordem não arbitrária de uma integral de ordem acho que eu me confundi uma derivada de ordem arbitrária de uma integral de ordem arbitrária vou tentar deixar mais claro aqui uma derivada de ordem entre zero e um menor que um por exemplo de uma integral de ordem um eu utilizo a derivada de Caputo onde grosseiramente falando ela faz o contrário então nós temos uma integral de ordem fracionária por exemplo de uma ordem de um valor entre zero e um aplicada numa derivada de ordem inteira a derivada de Caputo ela também pode ser pensada como uma taxa de variação no sentido de que a derivada de Caputo de uma constante é nula assim como acontece quando você utiliza uma derivada usual e para aplicação de um método numérico nós vamos utilizar o método de nesse nesse caso nós utilizamos como método computacional o método de diferenças finitas não clássico pessoal eu vou estar falando para vocês assim bem por cima né mas esses estudos já foram publicados e constam na referência da nossa apresentação então aqui nós temos exatamente a derivada de Caputo então como vocês notam aqui essa integral de uma derivada de ordem inteira isso aqui seria a definição da derivada de Gnoval Letnicov de ordem alfa bom a partir do cálculo funcionário eu trabalho com dois modelos então no primeiro modelo nós vamos estudar uma dormência tumoral com dinâmica de competição nesse estudo eu sempre eu sempre parto de um modelo que já foi desenvolvido estudado com o uso da derivada de ordem usual e eu aplico derivadas de ordens fracionais então nesse modelo por exemplo nós temos duas equações uma equação relacionada a linfócitos que são tidos como predadores e células malignas que são consideradas presas então vejo que modelo anterior células normais células tumorais aqui células malignas e células do sistema imune linfócitos capazes de reconhecer e eliminar células tumorais então nós temos esse modelo apresenta a vocês um modelo já assim última né um modelo final digamos já utilizado ali para avaliação então nós temos aqui uma primeira equação relacionada a N ao células tumorais R taxa de proliferação inclusive é um modelo adimensionalizado então nós temos aqui o sigma por exemplo como fluxo de linfócitos em direção à região tumoral D como a taxa de mortalidade da população de linfócitos e esse termo NI por exemplo representando aqui exatamente a eliminação do tumor a partir da interação linfócitos célula tumoral né então se o linfócito reconhece a célula tumoral ela vai eliminar essa população bom eu trouxe essa figura porque aqui nós temos uma digamos assim os principais resultados quando nós trabalhamos com esse modelo quando você encontra as soluções de equilíbrio né então você tem as duas soluções uma na qual nós temos a coexistência das duas populações e quando você tem ali os alto valores associados então de maneira geral eles são alto valores complexos de parte real positiva né nessa região aqui abaixo da diagonal né aqui nós estamos aqui numa região do espaço de parâmetros então abaixo dessa diagonal alto valor de parte real positiva enquanto que aqui em cima alto valores reais negativos ou complexos de parte real negativa então seriam aqui no cálculo usual né aqui nós temos a estabilidade por exemplo da solução de equilíbrio P2 onde nós temos a coexistência das duas populações e aqui uma solução estável especificamente especificamente nesse caso alguns resultados do cálculo fracionário mostram né alguns digamos assim teoremas que dependendo do alto valor por exemplo se for complexo de parte real positiva então simplesmente você determinar o equilíbrio olhando para o alto valor isso não é mais possível você também tem que considerar a ordem da derivada né ou seja dependendo da ordem da derivada aquele ponto de equilíbrio que era instável no caso do cálculo usual ele é estável quando se utilizada uma derivada fracionária então eu coloco essa região aqui cinza exatamente para destacar isso né nessa região nós temos pontos possíveis valores para os parâmetros no qual os alto valores complexos eles tem parte real positiva porém o ponto de equilíbrio no cálculo fracionário apresenta estabilidade eu apresento isso também nessas figuras então aqui nós temos os alto valores que foram determinados e alfa estrela é o valor para a ordem da derivada a partir da qual uma derivada de ordem menor que alfa estrela então nós já temos a estabilidade ali das soluções então nós temos aqui por exemplo o primeiro valor para alfa alfa igual a 0.0999 portanto as oscilações elas aumentam cada vez mais e portanto as soluções elas não se aproximam do ponto de equilíbrio à medida que nós diminuímos essa ordem da derivada então nós temos uma diminuição nessas oscilações e uma dessas soluções se aproximando do ponto de equilíbrio então é exatamente o que nós temos aqui então esse ponto aqui seria o ponto de equilíbrio essa é a solução a condição inicial de onde partem aqui as soluções então essas soluções ou elas se distanciam movimento oscilatório mas distanciando do ponto de equilíbrio ou se aproximando conforme aqui a ordem da derivada essa característica de mudança da estabilidade aproximação do ponto de equilíbrio o que caracteriza a coexistência das populações também é verificada quando nós temos um valor como é que eu vou dizer quando você por exemplo se você mantém um alfa inclusive inteiro alfa igual a 1 é uma derivada usual mas quando você pega um sigma muito elevado então você acaba tendo essa mesma mudança então nós podemos associar nesse caso aqui uma ordem da derivada cada vez menor em cenários em que o sistema imune ele é cada vez mais eficaz em reconhecer e eliminar células tumorais um segundo modelo então um modelo um pouco diferente nesse caso os parâmetros eles foram estimados a partir de dados de leucemia menor de aguda mas de um modelo murino as equações elas têm capacidade de suporte do meio a população de células imunes tem uma capacidade de suporte que eu diria que variável como vocês virão contudo nesse caso alguns parâmetros eles vão não vão ser digamos valores fixos certo eles vão ter um decaimento exponencial ao longo do tempo mas não simplesmente um gesto de curiosidade mas representando inclusive algo observado no desenvolvimento de um tumor a medida que esse tumor passa a ser cada vez mais agressivo então aqui nós temos as equações diferenciais então R a taxa de proliferação do tumor gama taxa de proliferação dessas células imunes sendo linfócitos T K capacidade de suporte do tumor do meio ambiente o A aqui a taxa de predação das células imunes e aqui uma forma bem interessante de se pensar então o recrutamento de células imunes a partir do reconhecimento de linfócitos T de que naquela área há células cancerosas bom então esse modelo ele vai ter aqui quatro pontos de equilíbrio onde esse ponto P4 também representa a coexistência entre essas duas populações nesse caso os alto valores relacionados esses pontos de equilíbrio eles são reais negativos ou então alto valores complexos de parte real negativa então aquela questão da derivada alterar a estabilidade de um ponto de equilíbrio não ocorre mas o que nós percebemos aqui é que quanto menor a ordem da derivada então menos oscilações são verificadas claro que um desafio no caso quando você utiliza o cálculo fracionário é que basicamente que para cada ordem dada de uma derivada fracionária você poderia ter uma situação biológica a ser explicada a ser exemplificada relacionada isso acaba sendo um grande desafio nesse caso por exemplo dessa simulação o parâmetro mi ele é considerado aqui constante 10 elevado a menos 3 enquanto que o parâmetro A como podem ver é uma função aqui que apresenta o decaimento exponencial o A é aquele parâmetro relacionado a taxa de predação das células imunes por linfócitos T ou seja se essa taxa de predação cai então nós estamos supondo um tumor que é cada vez mais capaz de evadir do sistema imune alguns mecanismos que eu também espero apresentar a vocês um pouco mais à frente de como isso poderia acontecer bom no nosso caso um resultado interessante que nós acabamos encontrando foi que quanto menor a ordem da derivada então maior o período do câncer em estado de dormência maior o período que esse câncer ele permanece sem conseguir ir para a fase do escape inclusive como está colocado aqui nessa tabela quanto menor a ordem de alfa então maior o tempo aqui para o escape muito bem um outro modelo que eu quero apresentar a vocês certo é um modelo aqui relacionado ao câncer de tireoide então nesse modelo nós estaremos utilizando aí uma abordagem também bem interessante então o câncer de tireoide se refere a um tumor maligno que se desenvolve na glândula tireoide situada aqui na região anterior do pescoço nesse caso aqui por exemplo nós vemos um tumor se desenvolvendo em um dos lóbulos da glândula tireoide nessa modelagem matemática nós utilizamos também digamos assim uma lei da ecologia populacional chamada efeito ali então o que acontece quando você tem o efeito ali numa espécie é porque nela existe uma associação positiva entre qualquer componente de aptidão individual e número ou densidade populacional em outras palavras quanto mais indivíduos você tem numa população maior tende a ser a taxa de proliferação né por quê? porque aquela população apresenta uma maior capacidade de se proteger contra inimigos externos de acasalamento de conseguir alimentos né então assim é um efeito observado em algumas espécies o que acontece na prática né então aqui nessa primeira figura nós temos um efeito do tipo é um crescimento do tipo logístico então enquanto a população tumoral não alcança a capacidade de suporte você tem simplesmente um crescimento né dessa população aqui até atingir esse valor enquanto que no efeito ali mais especificamente efeito ali do tipo forte então nós temos aqui um limiar crítico também chamado ali threshold né limiar de ali onde em que se a população é menor que esse limiar então a taxa de proliferação do câncer acaba sendo negativa né e essa população então ela caminha para a extinção se a população de células tumorais é um pouco é maior que esse que esse limiar digamos assim então nós temos um crescimento dessa população aqui rumo a essa capacidade de suporte é o efeito ali foi basicamente usado no nosso próximo modelo porque é um modelo que trabalha com câncer de tireoide a partir do momento em que o paciente passou por uma cirurgia de retirada da glândula né também chamada de tireoidectomia pelo menos a cirurgia mais comumente utilizada né em que você retira toda a glândula diferentemente da por exemplo lobectomia onde você retiraria apenas um nóbulo em grande parte dos casos apenas o tratamento cirúrgico já é o suficiente para a eliminação do câncer né ou para uma longa sobrevida livre do câncer então seria exatamente a ideia foi exatamente pensar nisso então você tem um caso em que sobraram digamos o tecido remanescente de célula canceroso foi extremamente baixo e não teve condição mais de se desenvolver então pensando então num limiar do efeito ali mas o efeito ali né não é é algo assim tão novo né a associação dele com o câncer não é tão novo eu trouxe aqui vários estudos depois vocês pegarem essa apresentação só colocar o mouse aqui já vão ir lá nas referências né então nós temos aqui um por exemplo um estudo que indica a relação do efeito ali no desenvolvimento do câncer né inclusive como uma forma de se trabalhar modelos que trabalham que abordam tratamentos né outros modelos por exemplo aqui células tumorais de gliobastoma né onde é a evolução populacional foi melhor descrita né a partir do efeito ali tipo fraco câncer de mama oferecimento tumoral avascular e também tentamos ali dar a nossa contribuição é nesse nosso modelo nós não temos uma população de células imunes certo mas temos um componente do sistema imune que é a IL6 né que é uma citocina pró-inflamatória produzida por células do sistema imune como macrófagos certo mas não só né também produzida inclusive por células tumorais essa citocina ela é pró-inflamatória então ela facilita o processo de inflamação naquela região e como colocado pra vocês inflamação e câncer são dois processos aí com uma certa associação positiva né para o crescimento de tumores né como já verificado em vários estudos então basicamente esse foi o modelo desenvolvido então aqui nós temos um tratamento do tumor a partir do do rádio iodo né então é um radiofármaco aplicado geralmente em pacientes que passaram pela tireoectomia para eliminar células remanescentes aqui nós temos o efeito a componente que representa o efeito ali do tipo forte então vejam que se o N é menor que o Q então esse termo é negativo e você teria aqui então uma taxa de crescimento negativa né para a população tumoral aqui também a ação do medicamento radiofármaco em eliminar células tumorais a IL-6 você tem a sua produção digamos natural mediada pela pelas próprias células tumorais né aqui a presença do tratamento uma vez que o paciente apresenta um maior número de focos de inflamação e aqui também algo muito presente em modelos matemáticos relacionados a câncer um marcador tumoral o que que seria um marcador tumoral uma substância uma proteína por exemplo nesse caso produzida por células tumorais e que portanto né a presença dessa proteína uma glicoproteína ela representa o que uma permanência uma existência daquelas células tumorais no tecido então aqui é a tiroglobulina pode ver pode falar Andréia só pra avisar 10 minutos ah nós vamos tentar ser mais breve aqui então ok pessoal então aqui nós temos a taxa de proliferação do câncer veja que essa taxa de proliferação ela está sendo influenciada pela presença da IL-6 no sentido de aumentar a taxa de proliferação tumoral bom aqui apenas alguns termos explicando um pouco mais o porquê de alguma daquelas equações na verdade é necessário numa modelagem você justificar os termos ali do seu modelo a partir de processos biológicos digamos assim então esse modelo por ter o efeito ali geralmente modelos com efeito ali eles vão apresentar três pontos de equilíbrio então nesse ponto que o ponto P1 a não existência do tumor o ponto P3 no qual nós temos uma evolução para metástase então veja que a população tumoral atinge sua capacidade de suporte enquanto que esse ponto P2 aqui nós temos um ponto de cela veja que aqui o número de células tumorais é igual ao Q que é o linear do efeito ali então aqui nós temos um retrato de fase onde nós temos realmente aqui o ponto P1 o ponto P2 o ponto P3 então a importância realmente do Q do linear do efeito ali para você porque isso realmente vai definir digamos assim as regiões de atração aqui o comportamento de algumas soluções para alguns valores de Q como colocado aqui em cima das figuras certo nesse caso ausência de tratamento simplesmente observando a evolução das células e a sua dependência com relação ao linear do efeito ali aqui com o tratamento então e aqui algo interessante a eficácia dos tratamentos conforme as doses então você tem aqui uma dose que foi eficaz para a eliminação tumoral para essas outras soluções aqui contínuas aqui alguns valores que nós acabamos utilizando aqui uma evolução das células tumorais ainda sem tratamento nesse caso aqui considerando um valor inicial menor que o limiar do efeito ali e aqui um número inicial maior aqui com o tratamento quando ou não sendo eficaz para eliminar as células tumorais aqui a eficácia do tratamento no sentido de encurtar digamos assim o período de eliminação das células tumorais remanescentes esse aqui os níveis da tiroglobulina quando as células tumorais elas não são eliminadas quando são eliminadas então a sua permanência num nível muito alto ou muito baixo e aqui também a da interleucina 6 bom o câncer da tireoide quando não em estágio metastático em geral ele é facilmente tratado realmente pela tireoidectomia e pelo uso do radiofármaco quando avançado para um estágio metastático onde as células elas deixam de ser bem diferenciadas e portanto de cumprir realmente o seu papel como célula da tireoide então o tratamento já passa a ser um pouco mais complicado quimioterapia geralmente é um indicado iodo também não e o iodo né por quê? porque as células não captam iodo né porque perderam essa questão da diferenciação e portanto nós são possíveis indicados outros tipos de tratamentos né como nesse caso aqui o lenvatinib que é um inibidor de múltiplinase que ele vai trabalhar ele trabalha de diversas formas e uma das formas é exatamente na inibição da angiogênese ou seja ele vai impedir com que o tumor ele promova a criação de novos vasos sanguíneos na região ali em que ele está instalado a inibição do microambiente tumoral no sentido de ser desfavorável ao tumor e também nós propomos nesse modelo uma combinação do tratamento do lenvatinib com o pembrolizumab né então o que acontece por exemplo lá naquele caso do cálculo fracionário o parâmetro relacionado a taxa de predação dos linfócitos das células tumorais pelos linfócitos T cai ao longo do tempo né mas como que essa taxa de predação cai ao longo do tempo né por que que esses linfócitos eles perdem a capacidade de reconhecer e eliminar células tumorais um dos motivos é porque os tumores de cancerígenos mais avançados né eles já desenvolveram assim várias mutações genéticas inclusive uma dessas mutações dá a tumorabilidade de produzir uma proteína como por exemplo a PDL1 que se liga a um receptor expresso naturalmente na superfície de um linfócito T né e quando o tumor se liga ao receptor PD1 então o tumor ele inativa o linfócito T então o linfócito chega no tumor o tumor vai lá e inativa o linfócito T e o pembrolizumab é uma imunoterapia né que ele ele vai ser um anticorpo que ele vai exatamente impedir essa ligação do PDL1 com o PD1 né ou seja o linfócito T vai continuar ativo sendo capaz de reconhecer eliminar as células tumorais nesse caso esse foi o modelo proposto né então primeira equação fármaco lembatinib segunda equação aqui a ação desse fármaco em retardar a evolução tumoral a evolução da capacidade suposta desse tumor a ação do fármaco em retardar o crescimento do tumor né a ação desse fármaco também em proficiar um aumento de células NK para atacar o tumor L seria a equação referente ao número de células NK e células linfócito T né e o Q aqui então o fármaco lembatinib essas funções C K Gama né Rho então elas acabam assumindo esse formato temos aqui alguns pontos de equilíbrio e aqui um gráfico né no qual nós temos a ação do fármaco é lembatinib no sentido de retardar o crescimento da capacidade de suporte então quanto maior né nesse caso aqui né à medida que nós vamos aumentando o fármaco ingerido pelo paciente nós temos aqui um retardo no desenvolvimento dessa capacidade de suporte aqui o aumento das células células imunes no paciente verde sem tratamento azul com levatinib vermelho aqui com a presença dos fármacos levatinib e pembrolizumab né e aqui um resultado com a combinação dos tratamentos aqui em vermelho então nós temos uma doença se mantendo estável o tumor se mantém estável né ele não progride é o melhor que já foi observado inclusive na própria a partir de próprios experimentos né estudos com pacientes já finalizando esse é um modelo aqui em estudo né em desenvolvimento melhor dizendo onde nós vamos trabalhar aqui com modelagem matemática aplicada ao melanoma né e o tratamento se refere a células CAR-T é nesse caso acho que eu estou bem sem tempo aqui só mostrando a vocês T seria o número de células tumorais né M2 seria um macrófago portanto uma célula do sistema imune inato porém que apresenta um fenótipo M2 sendo favorável ao tumor no sentido de propiciar um microambiente mais favorável à evolução tumoral e portanto aumentando aqui a proliferação do tumor né então tumor M2 células do sistema imune porém favorável ao tumor e C as células CAR-T células linfócitos T que foram entre aspas turbinados né para que fossem capazes de reconhecer antígenos expressos do tumor e assim eliminar aquelas células muito bem pessoal então aqui algumas referências né que foram utilizadas aí e é isso aí peço desculpas eu acho que passei um pouquinho do tempo perfeito obrigado Jário e alguém tem alguma dúvida uma pergunta Yuri poderia fazer uma pergunta Jário muito joia sua palestra muito obrigado por todas essas informações eu fiquei com duas curiosidades dúvidas barra curiosidades a primeira foi quando você começou a mencionar aquele os modelos que você usou a derivada fracionária qual é a interpretação biológica da mudança da estabilidade da estabilidade dos pontos de equilíbrio isso acontece isso é uma coisa que se observa em pacientes ou in vitro a segunda pergunta em algum momento eu acho quando você estava falando daqueles vários modelos ainda bem preliminares sobre a adequação de cada modelo o modelo é melhor para isso melhor para aquilo existe uma diferença grande entre a aplicabilidade desses modelos para os casos in vitro e em vivo e por fim uma terceira pergunta é como é que são essas diferenças finitas não padrão que você usou para as derivadas fracionárias eu me interessei por isso obrigado professor o que é isso então vamos lá com relação a essa mudança na ordem da derivada no nosso caso porque assim professor na verdade é um desafio na verdade inclusive se encontrar uma explicação para o que que seria essa taxa de variação quando você está utilizando uma derivada de ordem fracionária no nosso caso o que o que nós observamos aqui porque o mesmo resultado que nós obtivemos ao diminuir a ordem da derivada também foi observado quando nós aumentamos o fluxo de linfócitos para a região tumoral então uma ordem da derivada menor poderia estaria relacionada a um cenário onde você tem um sistema imune mais eficiente mais capaz de reconhecer e eliminar células tumorais então a relação matemática da diminuição da derivada com a biologia seria nesse caso relacionado ou seja então a eficácia do sistema imune em eliminar células tumorais isso se você não me lembra da última pergunta a segunda é sobre in vitro e em vivo então professor esse estudo inclusive eu tive lendo sobre isso ontem inclusive lendo aqui a dissertação do professor Diego Rodrigues então ele aborda alguns estudos como o do Sprat e alguns outros onde nós temos exatamente alguns experimentos né inclusive relacionando usando dados de pacientes dados de ratos onde algum em determinada situação um modelo ele se mostra mais adequado para o crescimento daquelas células tumorais né então eu quero falar assim existe sim esse essa essa abordagem tá certo de células em vitro células de um determinado tipo de câncer quando as células são de modelos murinos por exemplo então nesses casos você pode ter sim um modelo sendo mais adequado para um caso ou outro tá certo legal para o mesmo câncer olha professor os estudos que eu andei olhando lá não não necessariamente era para o mesmo câncer não era não era porque na verdade eram casos bem 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 realmente separados né eu não me recordo agora professor realmente uma ideia seria pegar a dissertação aqui do professor Diego e dar uma olhada beleza já é e só saber que realmente existe mudança isso para mim já é já é o interessante sim bom professor com relação a esse método vamos lá é olha o que eu posso lhe dizer isso aí que eu bom existe um rungicuta 4 rungicuta 4 ele foi utilizado em todos os modelos com exceção do palco fracionário no caso do cálculo fracionário nós utilizamos esse modelo utilizamos algumas funções eu acho que acho que é aí é porque é porque assim quer ver como é que quer ver você botou uma siglazinha não é não está eu também na minha lista aí NSFD é essas diferentes finistas não clássicos eu quando era aluno de mestrado eu resolvi um problema parecido e a gente usou um um algoritmo de picar não sei se você já ouviu falar que a gente teve que adaptar bastante coisa justamente por causa dessa disso daí então por isso que me chamou atenção e eu queria saber se você o que você sabia desse desse método aí olha professor o que eu me recordo foi o seguinte esse estudo ele foi basicamente o primeiro estudo o primeiro artigo publicado da nossa da minha tese de doutorado então foi um estudo desenvolvido juntamente com o professor Fernando Pio que era que era não que é digamos assim o professor mais da parte no médico voltado a essa questão dos métodos médicos eu cheguei a desenvolver esse método inclusive fazer algumas simulações na época eu estava tendo aula com a professora Cláudia Cláudia Pio e me lembro de nós testando algumas funções mas só que mais detalhes eu vou ficar lhe devendo eu tenho eu tenho alguns artigos no sentido de implementação funções utilizadas para que você tenha a convergência do método legal não vou dar uma procurada nisso isso é interessante isso eu não conhecia não eu posso te indicar professor por favor obrigado Jairo excelente sua palestra cara muito obrigado eu acho que a Andréia teve um pequeno problema foi um pouco assim ampla né não mas foi muito joia a gente realmente viu voltou eu consegui voltar para a reunião mas eu acabei tendo que parar a gravação ah tá tudo bem eu estou gravando mas sim gente eu tive uns problemas técnicos então tudo bem joia acho que não o que eu estava dizendo Jairo foi muito joia porque você mostrou a Cláudia completou muito bem a da Cláudia a Cláudia veio com a parte a big picture genérico mostrando um pouco a história você pegou uma linha daquela voltou a falar um pouco do básico elementar mas aí depois você mostrou como é que isso pode ir se afunilando e realmente já falando aí o que um fármaco pode fazer quais são as previsões que a gente espera quando faz isso ou aquilo então isso mostra o poder não é não só o escopo dessa modelagem aí que a gente viu ao longo dessa manhã mas também como isso pode se afunilar e ser uma ferramenta bastante útil para melhorar a vida dos nossos pacientes oncológicos É professor assim sabe o processo de modelagem matemática ele também vai exigir muito assim ele exige muito conhecimento de muitas áreas né tipo você tem que conhecer bastante da biologia do câncer que você está estudando se você tiver se você estiver trabalhando com tratamento então acaba sendo muito interessante que você conheça estudos por exemplo de fase 3 sobre a ação daquele tratamento nos pacientes para que você consiga pensar parâmetros né e conseguir interpretar biologicamente aqueles resultados então assim o processo de modelagem eu acho que nasce muito de uma curiosidade né de uma leitura bem intensa principalmente para nós que somos matemáticos dos processos né assim dessas características biológicas que estão envolvidas tá certo e depois ali da proposição de equações de forma que aproxime da melhor maneira possível é os resultados digamos assim esperados né legal eu eu uma das pessoas com a qual eu desenvolvi modelos foi um professor lá da do INRIA né no Instituto Nacional de Pesquisa na França e ele sempre comentava comigo assim olha é muito importante que você conheça bem a parte biológica e você só faça análises matemáticas profundas no sentido por exemplo uma análise de estabilidade mais avançada depois de você ter certeza de que você chegou a forma a um modelo matemático que melhor aproxima o fenômeno que você está estudando né então acaba sendo um desafio mas ao mesmo tempo também muito interessante instigante né assim algo que eu acho bem interessante legal obrigado Jairo Andréia ok obrigado Jairo desculpa eu acabei caindo aqui mas obrigado aos dois palestrantes hoje é tarde a gente não vai ter o palestrante das três e dez por razão de saúde e aí o próximo palestrante é às quatro e dez certo que é o façone certo mais algum anúncio não acho que é isso só isso mesmo então então beleza obrigado a todo mundo pela presença um prazer obrigado Cláudia obrigado Jairo e até o pessoal da tarde quatro e dez um abraço obrigado a vocês foi um prazer um abraço um abraço um prazer tchau tchau obrigado Jairo tchau valeu até mais agora eu consigo botar